necessária pra daí tu galgar, espaço no UFC, etc. E você acha que com esse boom de influencers lutando aí, o que você tá achando disso? Isso é positivo ou negativo? Eu acho positivo pra caramba. Eu acho positivo porque você fura a bolha, você sai ali de repente um cara que jamais ia assistir uma luta de boxe, por exemplo, ele porque quer ver o Whindersson lutando ele vai assistir. Começou na verdade com o Logan Paul e aquele cara inglês lá, o negão. Isso. Aí tipo, foi uma das lutas que mais rentáveis da história, não foi? Foi uma parada sim. E aí pode continuar só... Isso é bom pra todo mundo porque você amplia a quantidade de fãs, você aumenta a sua fanbase e também é bom porque te dá uma sobrevida pra galera, assim, por exemplo, tu aposentou como lutador. Tipo o Popó, lutar com o Bambam. É, é, tu não tem mais espaço ali no alto rendimento, tu não consegue mais, teu corpo não aguenta mais. Mas tu consegue fazer as lutinhas de exibição aí, umas coisinhas maneiras e botar um dinheiro no bolso. Então é legal, é legal pra... Eu não acho legal, por exemplo, a regra que foi ali do... A regra não, né? O combinado que foi do Popó com o Whindersson. Tipo assim, do Popó não derrubar o Whindersson. É, eu entendi o objetivo, mas assim, como um cara que é da luta, eu não consigo achar legal. Mas eu entendi o objetivo, qual é que era. Era tipo, porra... Porque senão o Popó ia lá e ia massacrar o Whindersson em 20 segundos e porra, não ia ter o show. É, exatamente. Mas assim, eu acho que avançando mais, eu acho que é legal, cara. É entretenimento, né? Mas aqui, essa é a sua opinião, né? Sua opinião e nada é a mesma coisa, tá Zona? Mas qual que é a opinião que você vê, assim, dos caras mais enjaulados, tá ligado? Igual na Maromba, tem os caras old school que, tipo assim, odeia mídia, odeia o YouTube, mas quer ganhar dinheiro da... Pensa só, de onde vem o dinheiro dos atletas? Das vendas. Quem vende mais? Pô, é a mídia. Os youtubers, os atletas também que tem mídia forte, esses caras que vendem, né? Aí o cara quer ser old school, viver na caverna, ganhar dinheiro de marca de suplemento e foda-se, tá ligado? Agora, o que que pensa esses caras mais da caverna, da luta? Eles gostam ou eles têm preconceitozinho? Cara, essa galera praticamente não existe mais. Essa galera praticamente mingou, porque assim, a luta, ela é diferente da... do bodybuilding, do fitness, de uma forma geral. O cara, ele consegue ficar na caverna ali, montar uma academia própria de musculação e ficar ali ganhando a merrequinha pra sobreviver. Na luta, não tem isso, cara. Na luta, o cara não consegue mais, não tem mais espaço pra essa parada. Como eu falei, a luta, ela deu o boom antes do bodybuilding no Brasil, né? Então, eu acho que o caminho natural do bodybuilding aqui, não... daqui a alguns anos, não vai ter mais espaço pra esses caras, porque o cara vai poder escolher, o aluno, ele vai poder escolher, cara, eu vou nessa academia aqui desse cara retrógrado, com esse pensamento escroto, ou vou aqui, porra, nessa academia que o cara tem um pensamento mais pra frente, não sei o quê. Então, eu acho que essa galera, na luta, esse pessoal já ficou pra trás, não apita mais em porra nenhuma, não tem qualquer poder de influência, nem de dar opinião, e... no bodybuilding, eu acho que vai caminhar pra isso também, futuramente, cara. Me chamaram, cara, tipo, pessoal, não é o Fernando Marques, não, tá? Mas me chamaram pra uma luta aí, eu tava lá em São Paulo, recebi uma ligação, falei assim, mano, tô fora. Ah, não, mas rola muita grana. Não, mano, não quero. Tá ligado como é que eu sou com dinheiro, né? Porque todo dia você vem com umas propostas indecentes aí, e eu não aceito. Mas, nada contra. É, mas agora, uma visão também, de novo aí, de quem tá de fora. Qual que é a projeção que você vê, assim, da maromba nos próximos cinco anos? Eu queria dizer o seguinte, você vê uma coisa crescendo, afundando, você vê a pessoa preocupada, porque vamos fazer uma reflexão aqui na modernidade, né? O mundo tá cada dia mais preocupado com a aparência. É, por quê? Mídia social, foto, você tá vendo, mano, antigamente, você via os gordinhos postando foto pra lá, agora, tá diminuindo, tá ligado? As pessoas tão indo na praia, mano, postando foto de camisa. Porque sempre tem um Zé Buceta shapeado na foto, tá ligado? Então, eu tô percebendo isso. E... Então, eu não quero nem interferir na sua resposta, mas só queria dar uma contextualizada. Como é que você vê isso aí nos próximos cinco anos, sei lá? Cara, é complicado pra eu dizer, porque eu vejo o nicho de vocês, o campo de vocês, como duas áreas que, às vezes, estão unidas e, às vezes, estão dissonantes. Que é, saúde é uma coisa e fisiculturismo é outra, entendeu? Então, assim, às vezes é um todo. Quando você me pergunta, como é que você vê o meio da maromba? Cara, o meio da maromba, eu boto tudo junto. Eu boto desde, por exemplo, o Leandro Twin, que ele passa as coisas mais voltadas pra saúde, o caralho, não sei o quê. Ele passa tudo, né? Ele fala até de bomba também, mas, assim, ele é um cara muito da área, ele realmente faz vídeo pra ajudar, tá ligado? É, saúde. Vídeo informativo. Saúde, exatamente. E você vai pegar uns caras, sei lá, não sei quem, mas que só vai ficar botando coisa ali pro cara ficar enorme, o caralho. Então, é muito amplo esse negócio. O que que eu acho? Eu acho que há uma tendência a crescer e não necessariamente isso é bom, tá? Porque eu acho que essa galera toda que acompanha fisiculturista, e aí, de repente, tu vai até ficar puto, mas também se ficar puto, foda-se. Eu acho que essa galera tende a se frustrar muito, se frustrar pra caralho, porque pega um, vai acompanhar, sei lá, um Ramon, vai acompanhar um, sei lá, um maluco, entope o cu de bomba. Aí que... É, uma outra vida, o cara entope o cu de bomba, não sei o quê, ele vai chegar ali e vai falar, cara, a minha dieta é essa, é essa, é essa, e o sujeito vai fazer a mesma dieta, não vai ter resultado, o cara vai fazer o mesmo treino, não vai ter resultado. Outro dia eu vi um... Cara, um vídeo, eu acho que não sei... Mas só pra complementar aqui, o brigadeiro, às vezes nem é só bomba, às vezes o cara é abençoado também, tá ligado? Também, é uma série de fatores. É um negócio que nem se você tomar toda bomba do mundo, você vai chegar no shape do Ramon. Sim, é uma série de fatores, é isso que eu tô falando, é uma série de fatores, entendeu? E quando o pessoal começa, por exemplo, se eu pudesse encaminhar os meus filhos, que é o que eu tenho de mais precioso, cara, pô pai, eu quero acompanhar alguma coisa fitness, eu ia encaminhar pro... Eu preferiria que eles acompanhassem o Leandro Twin, entendeu? Sim. Cara, saúde, é o cara real, é o cara que não tem mentira, ele não vai vir de papo furado, não vai vir com essas porras de protocolo, de porra de dieta da lua, dieta da puta que pariu. Agora, essa molecada, ela tende a acompanhar quem? Tende a acompanhar o cara que bota, porra, foto da braçoca lá, meu irmão cheio de vesto, Fábio, o caralho, o cara que porra, que posa de tanguinha, o caralho. E isso, cara, gera um desejo dessa molecada de alcançar esse estágio, só que eles não vão alcançar. Isso, no médio e longo prazo, meu irmão, isso causa uma frustração do caralho nessa molecada. E aí fica todo mundo meio piroca. Então, tende a crescer? Tende a crescer. E eu não sei se necessariamente isso é bom. E aí entra uma responsabilidade do caralho, que eu vejo que pouquíssimos têm, uma responsabilidade do caralho de entender que o cara, enquanto comunicador da área de saúde, por mais não saudável que você seja, mais ensalutar que a sua vida seja, o cara é um comunicador da área de saúde, porra. Tu tem uma responsabilidade, cara, com quem te segue. Entendeu? Sim, é igual, por exemplo, eu, cara, toda vez que acontece uma morte aí no fisiculturismo, eu sou um dos poucos que mete o pau e fala, mano, esse esporte não é saudável. Tá ligado? Eu sempre falo, velho, você não vai chegar no shape do Ramon. Tá ligado? Eu sou um desse tipo de cara que fala isso. Não pra desmotivar, eu sei que pode ter gente aí com uma excelente genética no chat agora, no vídeo assistindo, mas a probabilidade de isso acontecer é baixíssima, né? O Ramon tem uma das melhores genéticas do mundo, tipo, meio que da história. Ah, por que ele não ganha do Sebum? É por causa que fatores da regra ali que complica a situação dele, isso não é chororô, é fato, tipo assim, ele tem 4 centímetros de diferença pro Sebum, e pela regra, o Sebum pode colocar 8 quilos a mais que ele no pau. Então, tipo assim, pô, isso aqui de altura, 8 quilos a mais, é tipo assim, é quase, sabe? Eu não gosto de desmotivar, parece que eu tô, tipo assim, falando que o Ramon nunca vai ganhar no Sebum, eu acredito que ele pode ganhar sim, mas não é fácil. É tipo, mano, vou te dar um exemplo, só pra você ter noção assim, é como se fosse, sei lá, mano, competir com o Ayrton Senna aí na chuva, em Mônaco. Sim, sim. Você pode ganhar dele, pode, se ele capota o carro, entendeu? É tipo isso, só pra você ter uma noção. Não é chororô, não, porque quando eu falo desse assunto, o pessoal acha que eu tô, ah, de mimimi, mas é tipo assim, é a mesma coisa de colocar um cara de 90 quilos pra combater com um cara de 98. É fato, é fato, é fato. É um negócio complicado. Você tá trazendo fato, mas é o que eu tô falando, cara, eu acho, eu acho perigoso, cara, eu acho perigoso essa, que se torna quase que um, até por conta, né, de toda a molecada sempre cresce, com heróis, super herói na cabeça, o cara com aquele carcação, o caralho, e transfere isso que eu tô vendo dentro da Maromba, e eu tô falando aqui de alguém que é de fora, tá, eu não sou, eu não sou fan hardcore, o caralho, mas eu acompanho, pô, porque eu acompanho você, acompanho o Twin,